Você vai dirigir Não, nós vamos conversando Descontraído, não é nada profissional Tá gravando? Tá gravando Pode pôr a praga, nós já vamos entrar dentro do carro Vai lá, né? É o que o... É um ponto oito É um E-Torque Só que tá com tudo Tá com o imã dela também Tá com tudo, vamos? Esse é o motorzinho E-Torque, não é? E-Torque, eu quero ver Vamos lá, né? Vamos andar Agora eu quero ver Argo 1.8 Turbo, cara Ela fez o que a Fiat não fez Infelizmente, olha Pode levantar A única coisa Que eu esperei muito tempo Antes de fazer O Turbo foi a Fiat lançar O Argo Abarth, né? Aham Que é o que eu esperei Há muito tempo Só que ela veio e lançou o Pulse Aí eu fiquei tipo É Você prefere o Argo do que o Pulse, no caso? Ele é mais jovial, né? Eu não sei É que o Pulse é SUV, né? Eu vou sair por cima, né? Eles falam que é SUV, mas... Abrem alas, nós vamos passar Vamos ver como é que é isso aqui Já volta aí Desculpa se o carro tá sujo, eu tava no track day Ah, imagina Eu tava no track day Só vamos dar uma voltinha rápida Só pra ver como é que é o carro E eu não sou de São Paulo, não A gente pode se permitir Ó Eu sei que ali tem avenida... Não, você dá a volta Acho que dá pra nós dar a volta no Pacaembu Não dá ou não? Eu não faço a avenida É, só daí Vai reto ali? Pode E você já pegou quem na rua com esse carro aqui? Hã? Eu não tiro racha na rua porque da última vez... Quando eu entrei... Eu tenho 23 anos Aham Quando eu entrei no meio automotivo Eu vi um acidente de um Civic Laranja Que parou no bote por conta que um cara não gostou de perder Aham E o cara morreu Nossa Aí eu não... Aí entra aqui? Pode entrar aqui, vamos ver Aí eu não... Aí eu não... Eu não curto muito correr na rua com a gente Porque eu não conheço Entendi Caralho Cara, não vai seguir nesse fluxo aí Pode seguir Nossa, na hora que ele engata a segunda Parece que vem mais pressão Eu sei que você não gosta de carro baixo Não, não Calma assim Relaxa E saindo parado Ele traciona bastante também? Distraciona Ele é... Como é automático A gente não faz isso Eu não sei o que pode acontecer Peguei esse carro na verdade pronto em novembro Novembro você pegou Ele tá usando desde novembro É Cara, que massa, velho Que legal, cara Que projeto bacana, hein? Deixa eu ver se... Não, acho que é aqui Não, mas tem uma vaga É, não dá pra correr muito em São Paulo também É só pra gente ver mesmo Caralho E agora, como é que a gente vai? Pode seguir nesse povo aí É, reto pra lá É, pode ir aí Você sabe como eu te conheci? Como? Porque eu entrei muito tarde no meio automotivo Aham Eu te conheci com o vídeo E você gritando com a sua mãe do... A gente tava indo do Jetta E dando todo medo de dar Da BM O que você achou? Minha mãe é guerreira, né, cara? Não, eu ri muito, muito Você se identificou com a minha mãe, né? Ai, coitado Ninguém viu Ninguém viu Não sabia que era tão baixo É, tem que tomar cuidado Olha aí, ó Cuidado que esse aí também Cuidado com São Paulo São Paulo pega pra cá, senhor Eu moro na Tregre Não tem essas coisas Nossa, cara Aqui tem que tomar cuidado Pode pegar pra cá, senhor Nós vamos sair lá no Pacaíbu, de volta Eu não fiz esse lugar Nem no Pacaíbu Porque eu sei que acabou com o meu É, eu tenho ideia É exatamente o que você fez É só ficar de boa, tal Aí, reto Pode ir reto Mas vai ter que dar Tem que ir devagarzinho aqui Por causa do Nesses Mas eu vou dar nessa ligada Já já vai ter uma reta ali na frente Mas dá um pé Você gostou? Gostei demais Achei surpreendente Com full-tech e tudo mais, gente Você vê que não é um Um carro turbo qualquer, assim, né? Você vê que Houve um capricho Um zelo, né? Ainda tem muita coisa pra fazer E outra Eu acho que eu já vi esse carro Na vida da Europa Já Esse carro passando Esse arco azul É que tem três, na verdade Que passa sempre Tem o meu Mas com aerofólio Com tudo assim Acho que é só você Desse jeito Só por enquanto Pelo que eu sei É só eu Azulão, assim Ai, meu Deus do céu Onde você fez eu entrar? Então, cara As ruas aqui é muito ruim Meu Deus do céu Eu tinha esquecido É que eu tô acostumado Sabe o que é meu problema? Eu tô acostumado com caminhonete Que eu patrolo tudo Eu esqueço da rua Que não dá pra andar Meu pai também tem caminhonete Pode ir reto Continua reto Pode ir reto Porque aqui O Engenópolis Ele é meio confuso Esse barco, mas né Aí Eu assisto Aí como Meu namoro é Maura em São Paulo Eu não assisto os vídeos de semana Eu assisto Como ele tudo junto Ah, é? Mas tu já vê que nem uma série É tipo isso, né? A gente faz isso De fim de semana A gente tá maratonando Você Muito obrigado Ótimo Nós vamos sair onde eu queria Que a gente saísse mesmo Ali naquela rua Mas a gente podia Vamos ver Mas acho que vai ter uma retinha Depois ali Pra nós pisar Não, mas já deu pra ver Que o carro é sensacional É, tem uns pops Tem? Tem É que é opcional, né? Que FUTEC você usa? É 550 550? FUTEC é 550 Foda Ó, o que você vai fazer? Na hora que você entrar ali Você vai pegar pra esquerda Acho que você já Meio que se localizou aqui, né? É, já Que eu já sou um jantão Então agora você sabe Só o trânsito de São Paulo Então fica difícil mostrar assim, né? O carro Porque em São Paulo não dá pra Pegar a bandeira antes Pra pegar a bandeira antes assim Agora ligou os pops Ligou os pops É que É, você vai estar ligando É melhor você ficar atrás desses caras Porque aqui você é obrigado a retornar Isso Já fiz isso várias vezes Sem querer, né? Você é obrigado a retornar Vai lá lá pra puta que pá Não retorno não Você é fácil Eu vou entrar E aí, então Eu vou fazer o quê? E você gosta bastante de carro, então? Eu gosto Eu gosto bastante de Fiat Nossa, é difícil ver mulher Que gosta de carro, hein? Você tem que ir mais Nos rolê de São Paulo Ontem teve um track day E eu consegui organizar Junto com o pessoal Só menina Só menina? Uma bateria só de menina Nossa, que legal, velho Tinha até Porsche Mulher com Porsche também Mulher com Porsche Acho que não vai dar Tá cheio agora, né? Tá cheio, mas enfim Só daquele visão que você deu ali Deu pra ter uma noção do carro Você já passou ali no Dino alguma vez? 170 de roda Esse carro pesa 1.100 kg É um carro leve Então deve ter ficado Um peso-potência bem interessante É bem legal de conduzir ele Eu tenho certeza Que isso aqui deve Deve pelo menos Incomodar o Jetta TSI Tenho certeza Nunca testei É que você nunca testou Mas pelo peso-potência Pela puxada que eu senti Deu certeza Ah, mas tem que vir a terceirinha enchendo Mas você viu Não dá, cara São Paulo não dá Eu acho que tá direita Talvez Também Tá bom Cara, que show, hein? Sabe qual é que? Eu acho que vou entrar na contramão Com o Pagain Eu acho que vai ser um pouquinho Eu vou bater Não sei Mas vou entrar aqui mesmo Pode levar Vai dar uma puxada sincera agora aqui Não Eu não vou passar no Pagain Porque se não Porque se não Eu não vou passar no Pagain Consciente, né? Ah, é muito chato, né? Consciente E aí? Legal Eu acho que isso aqui Acho que isso aqui anda mais Que o Jetta TSI, velho Cara, parabéns, que legal Querendo ou não, você Você gastou bastante tempo aqui, né? Tempo e dinheiro Tempo, dinheiro, energia Muita energia Muita energia, né? Muito legal Parabéns Obrigado Gostei do carro Show de bola Tá visto Tá andado Show, hein? Matei minha curiosidade Agora se alguém perguntar Já andou num arco turbo? Já Não, o que ficou bem melhor Que o T270 Ficou Já anda bem melhor Que os T270 Mas você tá falando No também Aí sim Aí sim É o câmbio aí É É o câmbio aí Sim, querendo ou não Mas o motor ficou melhor 1.8 turbo, né? Cara, show de bola Bom, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Matando a curiosidade Cara, muito legal esse carro Gostei É um negócio diferente Que ninguém faz Né? Mas eu achei bem legal Beleza? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês para o próximo vídeo Tem Instagram? O caso? Quer que divulgue alguma coisa? É a Argo Flash Blue Como? A Argo Flash Blue A Argo Flash Blue? No Instagram Quem quiser seguir o projeto dela aí Deixei o Instagram pra vocês Beleza? Galera Falou pra vocês aí